Eles não dizem em nenhum momento quem entregou o dinheiro, aonde foi que entregou o dinheiro e pra quem entregou o dinheiro. E que mais me deixou curiosa, os procuradores e a procuradora, como é o caso, que interpretou e investigou os meus, nenhum deles perguntaram, porque eu que sou leiga, era a primeira pergunta que eu ia fazer. A senadora ou o marido dela buscou o dinheiro onde, meu senhor? Quem é que buscou o dinheiro? Quem é que entregou o dinheiro? Qual é o endereço da entrega do dinheiro? Mas eles não disseram e não foram inquiridos sobre isso. E eu desejo uma satisfação sobre isso. Eu quero que eles digam e complementem as suas delações. Eu quero o endereço, eu quero o nome, eu quero a filmagem, eu quero uma prova de que a senadora Cátia Abreu ou seu esposo saiu de algum lugar com sacola de dinheiro na mão. Isso não se faz com as pessoas e eu não admitirei que façam comigo e com meu marido. Senhor presidente, lá atrás o Cláudio Mello ainda referendou tudo isso. A procuradora perguntou, quem foi lá em nome dela? Não sei, não sei, eles nunca sabem, eles só sabem denunciar. Eu quero saber a boca na botija, o horário, que horas foi, como foi, mas não dizem em nenhum momento. E aí